Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje lançou os desafios da semana 10 E você sabe, né, toda semana tem uma recompensa secreta E a recompensa dessa semana é um banner Então assim que você completar todos os desafios de 10 semanas Você vai desbloquear essa tela de carregamento aqui Que mostra, né, aí o bunker de metal no centro do Lago do Saque Que é o evento, né, que vai chegar em breve aí no jogo E bom, manos, o banner, e fica ali no centro do Lago, obviamente, bem perto de uma base Onde tem uma escada do lado, tá ligado? Exatamente onde eu estou indo nesse vídeo e dançando Ele fica meio que na metade ali desse morrinho, tá ligado? Você tem que construir uma escadinha, o banner vai estar exatamente nesse local Onde eu estou dançando no vídeo, beleza? Mas lembrando que para você estar desbloqueando esse banner Você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 10 E obviamente possuir o passe de batalha pago Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou Deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo para seus amigos Para eles querem saber o local exato do banner secreto dessa semana 10 também Então é isso, galera, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.